Continuando nossa batalha, nossa batalha do corpo, mente e bolso, maluco que faz um mês, né? Tá fazendo um mês agora, né, Doutor? Faz um mês agora, faz um mês hoje, tá? Luiz, como tá indo as coisas? Em um mês já a taxa de gordura saiu de 22.4 para 16.4, então já caiu um monte, tá? E o peso aumentando, indo para a academia todo dia, difícil de tocar, hein, galera? Difícil de tocar esse projeto assim, mas se fosse fácil não tinha graça fazer. Acompanharam o Backstream na semana passada, as operações? Conseguiram acompanhar? Valeu a pena, curtiram, curtiram. Legal. Hoje nós vamos ter uma convidada, toda semana a gente faz um convidado, né? A gente já teve de tudo, né? A gente já teve personal que fez aqui, a gente já teve nutricionista que falou da nutrição normal, da comida no dia a dia, a gente teve com o Cariane, tela do alto, rendimento, topo do topo do topo da parte do corpo, e hoje a gente vai ter uma nutricionista, a gente já teve a parte de cumprimentas e tudo mais, né, com a Tiziane, e agora a gente vai ter uma nutricionista falando mais sobre suplementos para ajudar a galera aí. Por quê? Porque foi assim que eu fiz, né? Eu estou suplementando lá, e isso é uma diferença enorme. A galera falou, pô, dois, mas está ganhando peso, cara, músculo. Depois eu vou dividir com vocês ali no aplicativo, que eu comprei aquelas balanças de impedância, sei lá o nome daquilo, para vocês verem, é meio bizarro, tá? A evolução em um mês, hein? Em um mês. É uma diferença muito, muito grande. Lembrando, só para aqueles que estão aqui, quem for novo, ô Luiz, por que você está fazendo isso? O motivo era um só. Eu queria que as pessoas parassem de reclamar dos resultados que elas têm, e começar a assumir aquilo que elas conseguem na vida dela, né? Porra, eu estou tudo cagado e tudo ruim porque eu mereço aquilo, tá? Ah, mas eu estou quebrado porque você merece. Ah, mas eu não consigo fazer trade porque você não merece aquilo mesmo. era para a pessoa tomar conta do que é dela, você entende? Eu estou fazendo isso para te entregar de volta aquilo que você merece. É mais ou menos por aí. Aloysio, não é bem assim. Mas se não fosse bem assim, eu não ia conseguir mudar o corpo em três meses, como eu sugeri que ia conseguir, tá? E já... Se você olhar, eu não quero colocar as fotos, mas já mudou, tá? Já mudou demais. Mas vou mudar totalmente em três meses, depois mudar nem de outra vez totalmente em três meses e fazer aquele um milhão de reais em três meses, como a gente combinou lá, né? Sair do nada praticamente a um milhão em três meses. E as pessoas falam que é impossível. Acompanhe e veja se é impossível, legal? Vamos chamar a Elen? Oi. Agora entrou. Tudo bem, Luciana? Como vai? Tudo bem. Agora deu certo. Desculpa. Tudo ótimo, graças a Deus. Eu acho que até poderia ser a minha internet também. Eu mudei aqui. Vamos ver se agora dá certo. É que, na verdade, a gente tá em jureira que chove pra meio que para tudo mesmo. Normal. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos lá. Como eu tava explicando pra ele, Alessandra, como você já tá sabendo, né? Inventei um desafio de corpo, mente e bolso. Então imagina a loucura um cara que é do mercado financeiro, ser acostumado a ficar na frente da tela de um computador até madrugada, né? E nunca tive uma vida sedentária, né? Porque eu sei o quanto é importante pra minha mente mover o corpo. Então eu sempre tive, sempre fui ativo na parte de exercícios e tudo mais. Mas nunca com o foco que eu tô tendo agora, né? E pesquisei com várias pessoas, tive vários contatos. E hoje é o dia, você é a nossa convidada pra falar sobre suplementos mesmo, né? No dia a dia. Se apresenta pra eles primeiro, que eu acho que é bem legal pra galera te conhecer aí. Oi pessoal, eu sou a Alessandra Fritzen, sou nutricionista clínica esportiva. Gosto de pegar bastante essa parte da esportiva com o funcional. E tô bem feliz de ser convidada aqui, prazer em conhecê-lo, né? Estamos nos conhecendo agora ao vivo aqui, né? E eu adoro falar sobre essa parte esportiva, né? Gosto bastante de falar sobre suplementação. Hoje em dia a gente vê muita gente que é um pouco contra a suplementação, né? Eu já falo logo de cara. Depende muito de cada caso pra usar suplementação. A gente tem, sim, resultados bem legais só com alimentação, né? Mas o suplemento, o nome já diz, né? Ele suplementa aquilo que você já tá fazendo, né? Então, a primeiro momento, como você disse, a alimentação ali, esse desafio, eu acho que é muito legal pra todo mundo. Porque a alimentação, ela abrange toda a vida da pessoa, né? Então, assim, ela muda a vida da pessoa. Então, com os resultados, não sei, você que vai me dizer também agora, mas os resultados que você tá tendo, não te motiva a ser cada vez melhor em tudo que você faz? Eu acho que é isso que você tocou o ponto. O motivo de ter feito já o corpo-mente-bolsa era esse. Provar que quando você tem excelência em uma coisa, você vicia naquilo pra ficar excelente em tudo que você toca, né? É um que puxa o outro, é uma reação em cadeia. É o corpo que melhora a mente, é a mente o corpo que melhora o teu bolso e assim sucessivamente, né? A gente tem preguiça de mudar. O hábito, o hábito que a gente tem no dia a dia, nos conforta, né? De deitar no sofá, assistir um Netflix, pegar um brigadeiro e comer. Agora, sabe essa questão de suplementação que você tá falando? É óbvio que tem, eu notei muito isso, né? Dessas próprias entrevistas que eu fiz, tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Mas eu vou te falar uma coisa, eu como leigo e como quem tá usando a suplementação, ela tem um outro efeito, não só aquele da alimentação e de suplementar algo que você precisa, ele tem um outro efeito gigantesco na vida da pessoa. Ela é um gatilho para mudar o hábito. Mais ou menos assim, eu tomo creatina, é um sinal pro meu cérebro, vai pra academia. Você entende? Ela acabou virando um motivador pra mim, né? Como mais uma parte da minha rotina, igual escovar dente, igual passar desodorante, eu já não penso mais. Eu sei o horário, tomo a creatina, vou pra academia, volto, faço a suplementação de whey. Então virou parte da minha vida. Quando eu não faço, igual que a academia aqui em Júlia é fechada no domingo, parece que tiraram alguma coisa de mim. Então a minha vida normal virou fazer academia e tomar esses suplementos, e a minha vida esquisita, anormal e tudo mais é ficar parado. Olha que louco! Meu cérebro já tá se acostumando depois de um mês a ser ativo e não ficar parado. Me irrita ficar parado, me irrita fortemente aquilo. Olha como é uma outra qualidade dela, além das próprias questões que você vai falar agora, das vantagens de cada uma delas, né? Exatamente. Eu concordo plenamente com o que você disse. É um gatilho pra você começar. E eu falo isso também, atividade física. Quando você treina, você tem uma motivação pra se alimentar melhor. E é igual a alimentação. Quando você tá comendo melhor, você tá suplementando, você tem uma motivação pra você ir treinar, né? E isso vai virando um ciclo vicioso, como a gente falou, um vício bom. E o que que acontece? Esse vício te gera energia, te gera performance, se te gera uma autoestima, querendo ou não. E isso vai pra tudo que você faz. Desde o corpo, mente e bolso, né? Do trabalho também. Isso te motiva. Você tá com a autoestima alta. Porque você tá melhorando, você tá conseguindo isso. Então você vai ter mais motivação também pra trabalhar e pra conseguir o que você quer, né? Então, lógico, nada é fácil, né? Em tudo, não é só da alimentação, mas é assim que cria os hábitos e ter disciplina. Uma coisa que eu vou, antes de começar a falar de suplementação, que eu vejo muita gente falar, Nutri, tô no foco, agora é a hora, pararam. Eu peço muito pras pessoas não pensarem muito em foco. Porque o foco é muito fácil de sair do foco. É muito fácil você, por exemplo, aconteceu algo ruim hoje na tua vida? É muito fácil perder o foco por isso. Porque você vai dar uma desculpa. Então o foco, eu digo, talvez no começo, ok. Mas isso não sustenta, né? Então ser constante pra gerar hábitos e virar uma disciplina, né? A nossa mente, ela cria hábitos, né? Você vai fazer, ela cria hábitos. E isso é em tudo, né? Então falando sobre suplementação, eu vou eleger três tops suplementos que funcionam e que é o que eu mais indico, assim. Que é o primeiro, que é o whey protein, né? Depois eu vou falar de cada um deles. A creatina e o ômega 3. São três suplementos que eu, assim, são indispensáveis. Na maioria das vezes, na parte esportiva, tá? Tô falando de parte esportiva. Mas esses suplementos, a gente não utiliza só pra quem treina. A gente utiliza como suplemento alimentar, até pra idosos, né? A creatina, como você tava falando, que você tá tomando também, ela tem N benefícios, não só pra quem treina, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre o whey protein. Então como escolher o whey protein? Que horário tomar o whey protein? É só pré, pós-treino? Não. O whey protein você pode tomar em vários horários. Tudo vai depender, né? Dentro de cada caso, né? Nós somos muito individuais. Muito. Então é tudo muito... Depende da rotina da pessoa. Depende da praticidade, né? Eu uso muito o whey pra praticidade. Pra usar como um lanche. Usar até como um jantar. Não só ele, tá? Lembrando que a gente faz uma... Coloca outras coisas juntos também, tá? Como café da manhã. Ah, tô na correria, não tenho tempo. Eu contei vários pacientes que adoram tomar o whey protein no café da manhã. E não treinam esse horário, né? Então o whey protein é uma proteína de alto valor biológico. Além do whey protein, que é do leite, nós temos a proteína vegetal, que é de ervilha, que a gente consegue de sementes de abóbora, sementes de linhaça, tem o bife protein, que é a proteína da carne. Tudo em pó. Tudo na praticidade. Mas qual escolher? Então assim, qual a diferença entre o whey protein concentrado, isolado e hidrolisado? Além dos valores, também tem as filtrações, né? Então muita gente pergunta, então o whey protein concentrado é o que tem mais proteína? Não. O whey protein concentrado é o que tem menos concentração, o que tem menos filtração. Então como ele tem menos filtração, ele vai ter um pouco mais de gordura, um pouco mais de carboidrato, né? Diferente do isolado. Que o isolado você já consegue ter uma filtração, como hoje em dia tem umas filtrações novas no mercado, que a própria isolada consegue tirar totalmente a lactose, consegue tirar a gordura, consegue tirar totalmente o carboidrato. Em termos leigos, você diria que o isolado é o mais puro, para quem busca proteína. Exatamente. Vai fazer, por exemplo, assim, eu indico o concentrado para pessoas que não têm nenhuma intolerância à lactose, que pode ser para emagrecimento, tanto para massa muscular, mas para pessoas que não têm essa intolerância. O isolado é o que eu mais gosto, porque eu consigo tirar totalmente a lactose, consigo tirar o carboidrato, e querendo ou não, ela acaba tendo uma absorção mais rápida. Então assim, eu como nutricionista e uso a proteína, eu adoro o isolado, mas não deixa que a concentrada seja ruim. Por isso que eu falo, depende muito do caso. Eu tenho pacientes que não têm problema nenhum com a concentrada, mas a maioria dos meus pacientes tem um probleminha com a concentrada. Fica um pouquinho mais estufado, por conta dessa filtração, que é um pouco menor do que a isolada. Agora, a mais filtrada que eu utilizo também para pacientes oncológicos, pacientes com patologias que não têm uma digestibilidade melhor, é a hidrolisada. A hidrolisada, ela já vem como se estivesse mastigadinha para você. Então assim, você tomou, a absorção dela é muito mais rápida. Então assim, utilizo também para a prática esportiva, não tem lactose, ela é totalmente filtrada, ela tem praticamente zero de carboidrato ali mesmo. Tá? Lactose, enfim. Ela é a mais filtrada, então é a mais pura, vamos dizer assim, tá? Então essa é a diferença das proteínas, concentrada, isolada, hidrolisada. Qual a melhor? Depende de cada caso. Tem N, como eu te falei ali, tem N casos, né? Como a intolerância, como a própria, alguns têm um pouco de alergia alguns outros componentes e aí por aí vai, né? Uma coisa que eu acho engraçada uma coisa que eu acho engraçada sobre o whey é que a galera fala assim, putz, Luiz, mas é caro suplementar, é caro. A pessoa não faz cálculo, até em parte econômica, né? Porque muitas vezes ela substitui alguns lanches, algumas coisas, se você colocar no papel ela sai mais barato do que comida, tá, gente? Se você colocar ali o whey para trocar, sai mais barato do que o lanche que você está fazendo. Isso é certeza absoluta. Mas tem outro ponto. Sabe o que atrapalha muito para tomar, Alessandra? A gente compra aquele potão gigantesco, com 200 quilos, aquele negócio, e aí o mesmo sabor todos os dias é um troço que começa a virar em praticar, em enjoa. Se eu pudesse dar uma dica para alguém, se você for comprar para longo prazo, comprar uns três potinhos de sabor diferente para tentar ir mudando, senão você não aguenta. Você já tem que tampar o nariz para conseguir tomar. Principalmente para quem quer um objetivo tão rápido quanto o meu, é uma quantia considerável, né, de whey que tomam por dia. Sim, sim. Então, assim, uma dica que eu sempre dou para os meus pacientes é comprar um sabor neutro e você consegue, por exemplo, no teu pós-treino, você joga uma dose de whey lá de baunilha, que é a mais neutra, e você joga uma fruta junto. Porque no pós-treino, depende do caso também, a gente coloca uma fonte de carboidrato ali para ter até uma melhor absorção. Você abre uma janela de oportunidades depois do treino. Então, a absorção é muito mais rápida. Então, você pode colocar outros sabores de fruta, um morango congelado que tem um índice glicêmico baixíssimo, mas vai te dar um sabor ali também, né, outras frutas também que dá para colocar. E também, a dica é comprar um pote que você goste, aquele sabor que você adora e comprar sachês. Sachês individuais que tem N sabores. Ah, hoje eu estou afim de tomar um chocolate, amanhã eu estou afim de morango. Ah, tem de limão, tem vários sabores que é legal. Eu utilizo muito esses sachês para fazer receitas também em casa. Fazer um mingau diferente, fazer um brigadeiro com whey. Então, ele é assim, é o top 1 para mim porque eu utilizo muito. Tanto em receitas, tanto para suplementação, tanto só para fazer algumas trocas ou para aumentar a quantidade proteica, né? Por exemplo, para idosos que às vezes não tem uma boa digestão de proteínas. Então, a gente coloca também para suplementação. Então, para mim, é o top 1 aí de suplementos, né? E como eu estava falando também, tem a proteína vegana, né? Que é a proteína de ervilha. Hoje em dia tem a proteína da semente de abóbora, que são para as pessoas veganas ou que também para os intolerantes à lactose é uma boa saída também, né? Que não vai ter a lactose, mas vai ter um bom valor biológico também, mesmo sendo vegetal, tá? E tem o bife-protein, né? Que eu estava falando também. Que eu estava falando. Vou terminar que você já fala. É, que tem um delay. Tem um delayzinho, por isso que eu te corto às vezes, porque tem um delay entre a gente uns 10 segundos aí, vai ficar à vontade. Não, vamos falando aí. O bife-protein, ele é a proteína da carne. Também, para quem tem alguma intolerância, eu utilizo muito para quem é alérgico ao leite, tá? Então, assim, a intolerância é diferente da alergia, tá? Alergia ao leite, nada derivado do leite, mesmo sem, né? Aquela enzima lá, lactase, não vai funcionar. Pode tomar e ir para o hospital mesmo. Então, o bife-protein e a proteína vegana, a gente utiliza muito para essa parte também. Pode falar, Tela. É bacana que você colocar esses dados, gente, porque acaba sendo um serviço público mesmo, né? o que ela está passando. Porque tem tanta lenda sobre esses suplementos, mas é tanta lenda. Eu ouço tanta maluquice sobre as coisas. Ah, não toma esse não porque engorda. Ah, não toma esse porque não sei o que lá. E a galera fala como se soubesse o que está falando. E esta é a base de você conseguir um resultado na vida. Eu não sei nada disso. E aí, o que eu faço? Eu procuro quem entende mais do que eu, especialista, como a gente está fazendo aqui, para eles dizerem o que eu tenho que fazer. Eu pego os princípios com quem entende e aí aplico na minha vida. É simples assim. Se você tentar inventar... Cara, você pede para o teu vizinho se você deve tomar ou não o negócio. É uma loucura. É uma loucura, né? Porque o que acontece muito do Whey, que eu noto, a galera toma e aumenta a massa muscular. Que é o que a gente quer. Só que daí o peso na balança sobe. Evidente, porque o músculo pesa mais. E aí a pessoa fala eu estou engordando. As pessoas não entendem a diferença, por exemplo, do peso com a situação de saúde que você tem. O peso da massa gorda e da massa magra. É difícil, principalmente no Brasil, por não ser muito comum usar aquela balança de impedância, eu acho que é difícil as pessoas entenderem que ela está ficando mais saudável mesmo com o peso subindo. Você enxerga isso clinicamente também? Sim, sim. Com certeza. Eu tenho muitas pacientes que chegam no consultório e elas não querem ver a balança subir, né? Então a gente tem que ter essa conversa com o paciente que para mim não interessa a balança. Eu não quero saber quando você pesa. Para mim o importante é o teu percentual de gordura, teu percentual de massa magra, né? Se está subindo balança, não importa. Eu tenho pacientes que eles estão mais pesados e muito mais magros. Porque a gordura, a massa magra pesa mais do que gordura, mas a gordura tem mais volume, né? Então é uma coisa que a gente lida muito em consultório é com isso. Que paciente chega lá putz, Nutri, não tive resultado nenhum, não sei o quê. Ah, minhas roupas estão mais largas, mas o meu peso aumentou, né? Então eu tenho que repetir. E isso é uma repetição bem frequente para muita gente. Porque a maioria são mulheres, tá? A maioria são mulheres que elas querem ter um peso na balança e não querem saber do percentual. Elas querem ter aquele peso na balança, independente se tem massa magra ou não. Então assim, ao meu ver, como nutricionista esportiva, o que eu prezo não é a balança, não é o peso. É o teu percentual de gordura, né? O teu percentual de massa magra. Tá subindo? Ótimo. Tá descendo gordura? Perfeito. É isso que a gente quer, né? Então os suplementos, eles acabam sendo uma mão na roda aí para as pessoas porque ela acaba sendo prática também para, por exemplo, um executivo ou tem uma reunião, o cara treina, o cara faz, tem uma alimentação legal, mas tem horas que não dá para abrir ali uma marmita e comer um frango, sei lá, uma quinoa, um arroz, alguma coisa ali que a gente às vezes conversa, né? Para ter sempre esses nutrientes. Então o whey protein acaba sendo uma mão na roda. Barras de proteínas são ótimas também para deixar... Eu ia perguntar da barrinha. São ótimas também. A barrinha, você acha que é bom? Muito, muito legal. Tem, como eu falei, tem também as barrinhas, por isso que eu falo óleo em rótulo. Tem as barrinhas que tem muita coisa misturada. Então quanto mais ingredientes, pior vai ser a barrinha, tá? Então assim, quanto menos ingrediente tiver, melhor vai ser a barrinha de proteína, né? Então cuidar ali também porque tem muita coisa, tá? No mercado. Como tem também proteínas que são ruins, se você for ver, né? São de matéria-prima ruim. Como que eu vou ver isso? É por isso que é importante você ter um nutricionista para chamar de seu. Para você tirar essas dúvidas com o nutricionista, para tirar essas dúvidas, né? Nutri, qual é o whey que eu vou tomar? A gente vai passar isso para o paciente para ele saber qual é o melhor suplemento para não chegar lá e ter que comprar às vezes o mais caro, achando... Nem sempre o mais caro é o melhor. A gente consegue ter preços justos de proteína e com matérias-primas muito boas, né? Então é importante ter sim um profissional para te ajudar nessa parte, né? E hoje em dia é muito fácil, né? As redes sociais, eu quero deixar uma pergunta aqui para todo mundo responder na consciência mesmo. Hoje em dia nas redes sociais a gente tem muita informação, mas ao mesmo tempo que a gente tem tanta informação, a gente ainda tem muita obesidade e a gente tem muitas pessoas sedentárias, né? Não é esquisito isso? A gente vê tanta informação? Então eu quero que as pessoas pensem nisso também, sabe? Porque às vezes você precisa de um auxílio, né? É interessante você falar isso, porque também tem muita informação para o mercado financeiro e continua tendo mais pobre do que rico. Você entende? Não adianta, as pessoas acham que a informação vai resolver e não adianta, o que resolve é você pegar a informação, levantar a bunda da cadeira e agir, porque só saber a coisa não vai mudar nada a vida da pessoa, né? Enquanto ela não agir, tomar a decisão e saber que depende dela, ela está ferrada. Doutora, ajudando uma situação que eles estão perguntando bastante, é meio que unânime, todos que eu perguntei até agora, eles meio que setam como o melhor suplimento, se é que há um, a creatina, né? Dizem, se for escolher um, todo mundo fala, a creatina. O que tem de tão especial na creatina e por que ela é tão indicada assim? A creatina, ela é derivada de aminoácidos, né? Ela é uma proteína e o que acontece? Ela tem números, para você ter uma noção, fora do Brasil, tem vários congressos só sobre a creatina. Ela entra no meu top 3, né? Como eu falei, o top 1 é o whey, porque é o que eu mais utilizo, né? Mas a creatina é o meu top 2, por quê? Porque ela é produzida, na verdade, pelo fígado, pelo rim, pelo pâncreas. Então, assim, ela é produzida pelo nosso corpo, mas a gente precisa dela com alimentação, né? Então, onde a gente acha essas fontes de alimentação da creatina? Que é nas fontes animais, né? A gente não encontra a creatina em fonte vegetal. Exatamente. Somente animal. Então, assim, então, através da alimentação, a gente consegue ter a creatina. A creatina, ela, a gente utiliza muito até para, ela é como se fosse um anti-inflamatório também. A gente utiliza para recuperação muscular, para força, para pessoas com problemas nas articulações. Então, atletas de alto rendimento que treinam muito pesado, a creatina, ela acaba, por ela reter um pouco de água, né? Todo mundo fala, ah, eu vou tomar creatina, eu já fico inchada. Não é que ela fique inchada. Você consegue, você tem uma retenção de água, por isso que a gente tem que tomar bastante água quando está fazendo uso da creatina, tá? Então, tomar bastante água para não ter essa retenção. e isso ajuda nas articulações. Então, atletas de alto rendimento têm muitos benefícios com a creatina. E atletas também, ou, vamos dizer assim, pacientes que estão, como você, que começou a treinar, começou a fazer o uso da creatina, você tem uma recuperação melhor, né? Então, se você tem uma recuperação melhor, você consegue, cada vez mais, melhorar os seus treinos, né? Eu sinto, eu sinto uma diferença absurda. É a primeira vez que eu suprimento com creatina, a diferença até em peso, em motivação, em cansaço muscular, é absurdo. Eu falo que é uma diferença, não tem como comparar as coisas. É, não, e realmente, eu faço uso também, eu adoro, e dá para você usar por um bom tempo, em doses baixinhas, né? Hoje em dia, a gente não faz mais essa fase, porque antigamente, a gente falava muito da creatina em fase de saturação, né? A primeira semana faz uma saturação, porque a creatina, quando você está utilizando ela, você tem que tomar todos os dias, mesmo nos dias que você não treina, tá? Para você ter essa melhora, né? De desempenho, de força, enfim. E com isso, a gente utiliza muito para praticantes de musculação, por quê? Porque ela dá explosão na hora do treino, né? Então, com essa explosão, você consegue ter mais força para treinar, né? E com isso, como eu estava falando, a gente não utiliza só para atletas, para quem está começando a treinar, essa recuperação muscular é muito melhor, né? Então, a gente não utiliza mais fase de saturação, mas você consegue usar uma quantidade mais baixa e por um longo prazo, de três a quatro meses, dá um intervalo, volta a tomar, né? Então, antigamente, também falavam muito que a creatina dava problema renal, poderia causar insuficiência, então, assim, hoje em dia, a gente não se fala mais nisso, hoje em dia, a gente usa a creatina até para quem tem insuficiência renal, por quê? Porque a quantidade de proteína, a gente precisa segurar a massa magra também de pacientes renais, né? E a gente utiliza a creatina em dosagens bem baixinhas também para esses pacientes, né? Então, a nutrição, ela evolui muito, né? Então, muita coisa que era ruim, talvez, há um tempo atrás, hoje ela é muito boa, mas pode ser que ela, daqui a um tempo, outros estudos e tal, então, assim, evolui muito, né? Mude tudo, a gente vai, a nutrição é muito instável em vários setores, assim, sabe? Costumam falar, desculpa, costumam falar que muito que a proteína, igual do whey, se consegue até ter toda a proteína suficientemente na comida naturalmente, você consegue. Na creatina é quase impossível você conseguir a mesma coisa, teria que comer quase um quilo de carne uma pessoa por dia para conseguir ter ele. É uma verdade que a creatina é mais difícil você conseguir tudo o que você precisa no alimento normal, por exemplo? É, a gente, como você falou, a gente consegue, mas a quantidade, talvez, que a gente precise para fases de treinamentos, para recuperação, é um pouco mais difícil, né? Hoje em dia, a gente ficou, a primeira coisa, quando o paciente chega para mim, antes de suplementar, a gente tem que arrumar a casa, né? Arrumar a casa é o quê? Arrumar a tua alimentação, né? Coloca tudo no lugar e a gente vai encaixando o que for melhor para o paciente, né? Para resultados, enfim. E a creatina, a gente consegue, sim, melhorar com a alimentação, mas tem muita gente que não consegue comer uma quantidade tão alta de proteína animal, né? E sabendo que proteína animal em altas quantidades também não vai ser benéfico, né? Do mesmo jeito, se for de menos, também não vai ser benéfico. Então, assim, como chegar ao equilíbrio, né? É muito difícil chegar ao equilíbrio, né? Mas a gente consegue com a alimentação. Mas, como você falou, a quantidade da suplementação não é bem difícil conseguir. Perfeito. Você falou, então, whey, creatina e o terceiro, o ômega 3. Você disse que está na tua lista dos principais. Eu adoro o ômega 3 porque, assim, além de ser um óleo que é anti-inflamatório, né? A gente utiliza muito para as células do nosso corpo, né? E quando eu falo de anti-inflamatório, eu falo de tudo. Melhora a sensibilidade à insulina, então os diabéticos favorecem muito. Melhor, por ser anti-inflamatório, melhora também a performance de atletas, né? Por quê? Porque a gente consegue aumentar o colesterol HDL, que o colesterol são carreadores de esteroides do nosso corpo, né? De hormônios, esteroides do nosso corpo. Os hormônios sexuais são carreados pelo colesterol, né? Então, ele é muito importante. O teu HDL está em uma quantidade mais alta, né? E muita gente fala, né? O colesterol bom e o colesterol ruim. Eu já não entro muito nesse termo, porque se o colesterol HDL que falam que é o bom estiver baixo, ele vai ser ruim, né? E o LDL, se estiver alto, ele vai ser ruim também. Mas se estiver baixo, ele vai ser um colesterol bom, né? Então, assim, eu não gosto de falar colesterol bom ou ruim. Então, o HDL mais alto é o que a gente quer, né? Que a gente consegue melhorar muito também com o ômega 3. Lembrando que o ômega 3 a gente consegue também com a alimentação, né? Ela, você consegue com a alimentação comendo de duas a três vezes por semana peixe, mas não, depende do caso. Por isso que a gente vê, né? Ver os exames, ver o que o paciente precisa. a gente consegue suplementar, né? Tem pessoas que não, não precisa só com a alimentação, consegue ter ali o HDL num nível bem legal. Agora, tem pacientes que precisam dessa suplementação e a gente usa o ômega 3 e usa também alimentos fontes de ômega 3, que é o salmão, o areng, que a própria sardinha em lata a gente utiliza, né? E para pacientes veganos, por exemplo, como que vai conseguir o ômega 3? Ômega 3 a gente consegue através da linhaça, consegue através também de suplementação de algas, então dá para ter suplementação para todo mundo aí. Então ele é o meu top 3 por ser anti-inflamatório. É engraçado esse ponto, né? Porque para a dieta do brasileiro convencional, a não ser quem está no litoral, como eu estou hoje, é meio incomum comer duas vezes por semana peixe e coisas do mar, né? em geral, é o do rio, é mais complicado, né? É muito comum carne de porco, frango e de boi, principalmente no Brasil, né? A galera deixa meio de lado isso. Então deve ser um número gigantesco de pessoas que devem se suplementar com ômega 3, né? A maioria, porque assim, peixe até consegue, uma tilápia, peixes, só que o ômega 3 a gente encontra em peixes de águas profundas, que é o salmão, o areng, são peixes que são mais difíceis mesmo, né? A própria sardinha a gente consegue, mas tem gente que não gosta, então a suplementação acaba caindo muito bem aí nesses casos. Deixa eu te perguntar de outros, coisas que me mandam muito, termogênico. Você acha que é necessário termogênico para diminuição de gordura, sim ou não? Depende, depende. Eu não gosto de termogênicos que acelerem, né? Como pré-treino, né? Mas eu gosto de usar alguns fitoterápicos que aumentem esse, essa tua queima calórica e você só vai queimar. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, tá? Que muita gente me pergunta com o histórico. A gente não, às vezes coloca lá, queimador de gordura. O termogênico não vai queimar a gordura sozinho. Você tem que treinar para queimar. É a mesma coisa massa magra. Você vai tomar whey e vai ganhar massa magra? Porque tem muita gente que lê lá e acha que é isso, né? Whey e proteína aumentam a massa magra, mas você vai aumentar sem treinar? Não aumenta, né? Então você precisa treinar. O termogênico, a mesma coisa. Não adianta você tomar e você não treinar, tá? Então eu utilizo muito termogênico, às vezes, em chocolates, sabe? Para aumentar o gasto calórico, mas tem que treinar, tá? Tem que treinar. Utilizo, sim, alguns... Adoro colocar alguns termogênicos com algumas coisas bem naturais mesmo, como chá verde, canela, canela. Amo canela. A canela, ela... Por que a gente fala que ela é termogênica com pimenta e tudo? Ela melhora a sensibilidade à insulina. Então você não tendo picos glicêmicos, melhorando a sensibilidade à insulina, é muito mais fácil para você emagrecer, né? Então assim, não é só diabético que precisa melhorar a sensibilidade à insulina. Todo mundo tem que estar com uma melhora nessa sensibilidade para poder emagrecer. Então, eu gosto de utilizar várias... fitoterápicos, né? Até essa minha última aposta que eu estou terminando agora é sobre fitoterapia, que eu sou apaixonada assim por esse lado todo, que a gente consegue um lado bem natural, mas que dá aquele up em muitos planos alimentares, né? Como você falou, o termogênico é legal usar? Vai depender. Vai depender muito de cada caso, né? Mas tem bons resultados, tá? Alguém fez uma analogia esses dias em uma das nossas lives que a alimentação é como se fosse o combustível do nosso corpo. E o que você está colocando para dentro da nossa máquina vai dizer o quanto você potencializa bem ou não os seus resultados. É muito interessante esse ponto de vista, né? Porque pensar em fitoterápico, como você diz, é você colocar um combustível melhor para dentro, mais funcional, alimento funcional, que o pessoal fala, né? Para você efetuar melhor tudo, como você... Não é só o corpo, né? É o geral. Você vira uma máquina mais eficiente mesmo, né? Exatamente, exatamente. O que... Isso que você colocou é o que eu penso também. Nós somos uma máquina e você não vai trocar essa máquina. Você não vai trocar esse carro mais, né? O carro você troca. Todo ano vai lá, troca seu carro. E o seu corpo? Você não tem como. Você tem que... Ou melhorar o que você vai... O que você está fazendo com o teu carro para ele andar, senão ele vai parar, né? E isso não é só com a nutrição, é com tudo, né? Isso a gente vê com tudo. E eu sou super... Super a favor dessa parte de... Da alimentação como combustível, como performance, né? Você consegue melhorar em vários aspectos com a alimentação. Porque a alimentação é a vida da pessoa, né? A gente mexe com a vida da pessoa. A gente mexe com o psicológico da pessoa através da nutrição. É real isso. Sem dúvida. É a cultura, né? Então, qual que é a melhor dieta para você, Luiz? É a que você consegue fazer. Entendeu? Não adianta você fazer uma dieta mirabolante se você não conseguir fazer. Entendeu? Vai ter que ter alguns esforços? Claro que vai, né? Porque tudo na vida a gente precisa fazer um esforço para chegar onde a gente quer, né? E para para colocar isso como hábito hábito diário é necessário você estar sempre fazendo a mesma coisa, né? Sem dúvida. É sempre estar indo treinar é sempre cuidar da alimentação até que isso vire um hábito na tua cabeça também, né? Eu tenho um suplemento para te perguntar e esse é mais polêmico, tá? Eu estou ouvindo muito a galera falar de uma coisa chamada iombina. Eu não sei nem o que é. mas assim iombina porque dizem que fora do país ele é suplemento em todo lugar e no Brasil a Anvisa parece que é só no Brasil ele não considera como um suplemento aí tem gente que indica como suplemento tem gente que não como se fosse para tirar não que é para queimar gordura localizada mas ele potencializa a queima de gordura em locais onde retém mais. É um suplemento que realmente é utilizado que deve ser utilizado o que você pensa sobre esse suplemento em si. A iombina eu utilizo com alguns pacientes sim uso como fitoterapia né? Eu gosto de colocar em pré-treinos ela ajuda sim a aumentar a queima calórica né? Então ela é utilizado como sim como um termogênico mas o nosso corpo é um todo não é ela que vai fazer queimar ah eu tenho mais o teu corpo vai falar ah eu tenho mais gordura lá no bumbum aí a iombina não vai saber que vai queimar lá entendeu? Isso vai depender do teu treino ela sim aumenta a queima de gordura como a gente falou como termogênese né? Como termogênico e isso vai facilitar a queima na hora do treino tá? Então eu gosto bastante de colocar ali de pré-treino tem uns resultados bem legais com ela. Excelente Galera eu acho que para vocês notarem como objetivo é uma aula né? Ela vem e dá uma aula para a gente dos mais comuns eu acho que é aula nível de catarreveia nós vamos deixar essa aula aqui de anotar mesmo pegar ela e estudar para aplicar na tua vida agora obviamente você tem que procurar um nutricionista tem que fazer uma consulta tem que saber o que é o indicado para você e tudo mais mas como conhecimento eu acho que é uma ajuda para a vida né? É uma ajuda realmente para a vida doutora quais são os teus contatos sempre gosto quando a gente convida alguém de vocês passarem teus contatos como que acham vocês e tudo mais fica à vontade Luiz eu estou no Instagram como Nutriali Fritz então tenho na minha bio tem um contato lá que você vai direto para a agenda do consultório tá? Eu atendo aqui em Curitiba atendo ali na na Fernando Simas aqui em Curitiba no Mercês e entrar em contato é só entrar ali na bio como eu falei já entre direto para o WhatsApp e você vai ter meu contato ali Galera só lembrando também para o pessoal nosso aqui nada do que a gente passa aqui é patrocinado nem nada a gente convida eles mesmo por um amigo indicando o outro de pessoas que a gente confia mesmo tanto é como a doutora mesmo falou a gente se conheceu hoje ali porque a indicação entre conhecido é entre amigos então pode confiar mesmo no processo tá ali se quem quiser entrar em contato com ela a gente põe também né Soraya ali a gente vai colocar também o Instagram dela ali na descrição do vídeo que é bem legal doutora muito obrigado pela tua presença pela tua aula muito muito legal mesmo extremamente esclarecedor curti bastante e espero revê-la de volta para a gente bater mais papo sobre esse assunto que é muito do meu interesse mesmo com certeza e esse campo de suplementação fitoterapia é muito amplo então dá para ficar horas horas falando aí e eu que agradeço fiquei muito feliz pelo convite e vamos fazer mais aí vamos falar mais sobre essa parte da nutrição que é algo que eu amo falar né e tenho certeza que alguma coisa aí todo mundo vai tirar aí para a vida beleza muito obrigado galera é aquela história de sempre um tijolinho e um tijolinho se transformar numa versão melhor de você mesmo você muda um hábito teu que às vezes é pequenininho mas aquele hábito muda outro que muda outro que muda outro e você vai se tornando cada dia uma pessoa melhor com mais resultados tá acho que essa é a dica doutora muito obrigado pela presença abraço para todo mundo e até mais valeu valeu gente até mais tchau 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 tchau